Não sei porquê que foi assim Deus levou minha mãe e os manos de mim Uma choradeira naquele velório Tu levantada e eu digo peço e imploro Última reza pra fechar o caixão Bateu a neurose, perda e depressão Estamos indo rumo ao cemitério O barato agora vai ficar meio sério Eu não sei porquê que foi assim Deus levou minha mãe e os manos de mim Uma choradeira naquele velório Tu levantada e eu digo peço e imploro Última reza pra fechar o caixão Bateu a neurose, perda e depressão Estamos indo rumo ao cemitério O barato agora vai ficar meio sério Faz de guerra lá pro baile E avisa os manos da comunidade Que nós já estamos tudo de luto Tomo de fita preta no braço e tudo Na quebrada vai ter festa Quando os oportunistas tudo levar na testa Aí então é que vem a resposta Que tudo isso não traz os manos de volta E naquele dia tudo florentia Homenagearam na de sétimo dia Na parecida na de frente à praia Sem namoro, sem demuda, sem gandaia Já tava tudo bem esclarecido Homenagear a missa desfalecido Conhei lembrança com a sua foto E disse a sua família que atrás eu não volto Vou cobrar, vai ser assim Porque a revolta já tomou conta de mim Os aliados, não estou à toa Tão tudo de fuzil, pistola e metralhadora Tão ligado, a vida continua Mano, tamo protegendo a família sua E os que foram lá pro céu Na porra de um caixão e debaixo de um véu Lá, 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 lá Deus que te proteja, protegeu E tem a contenção de Deus e de amigos meus Tá ligado, eu tô bolado, amigo Era meu amigo, era teu amigo E amigo meu, lá, 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 lá E amigo meu, lá, 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 lá Eu, eu não sei porquê, o que foi assim Deus levou minha mãe e os manos de mim Mó choradeira naquele velório Tu levantada e eu digo peço, te doro Tu te varreza pra fechar o caixão Bateu a neurose, perda e depressão Estamos indo rumo ao cemitério O barato agora vai ficar meio sério Vai de que, lá pro barê E avisa os manos da comunidade Que nós já estamos, tudo de luto Tamo de fita preta no braço e tudo Na quebrada, vai ter festa Quando os oportunistas tudo levam a teta Aí então, é que vem a resposta Que tudo isso não traz nos manos de volta Lala, 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 Lala... Amém.